A gente viu no caminho os bolaines, os buracos que estão se abrindo e nós recebemos informação dos nossos guias israelenses que aqueles centenas de bolaines que pela primeira vez nós falamos no mundo a respeito disso, foi no ano de 2011, foi a primeira vez que a gente ligou os bolaines com Ezequiel 47, aquelas centenas de bolaines agora se transformaram em milhares e milhares e a pesquisa feita pelo Estado de Israel diz que hoje são mais de 15 mil bolaines, para você entender a explicação na palavra de Deus eu vou ler Ezequiel 47, não vou comentar só vou ler, preste atenção, Ezequiel diz, depois disso me fez voltar a entrada da casa e eis que saiam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente e tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvodos e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos, tornozelo, e mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, na cintura, e mediu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nada, o ribeiro pelo qual não se podia passar, e me disse, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas, nós estamos aqui no mar morto, esta profecia está falando de águas doentes, águas mortas, que serão saradas por estas águas que saem do santuário de Deus, sararão as águas, quer dizer, o mar morto vai se tornar o mar da vida, versículo 9, escute, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enguede até Englaim, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, quer dizer, o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lodos não sararão, serão deixados para sal, e junto ao ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, então esta profecia de Ezequiel começou a se cumprir agora, na nossa geração, minha gente, e veja, a nação de Israel foi reconhecida pela ONU em 1948, inclusive com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que desempatou a votação e foi o voto Minerva, o Brasil deu o voto para Israel existir, eu vou dizer uma coisa para você, quando o Brasil deu esse voto lá na ONU para que Israel existisse, o Brasil entrou na bênção de Deus, o nosso país também está doente, e o nosso país também está sendo purificado e sarado, você não tem a dúvida nenhuma, tudo o que está acontecendo no Brasil é propósito de Deus, a nossa nação também está na bênção de Israel, e aqui nós estamos contemplando justamente este fenômeno, olha lá embaixo, perto já da estrada, há lugares em que a estrada foi engolida, vocês viram no caminho, aqui tem um buracão muito próximo da estrada, é um bolaine, olha aqui, já já vai começar a brotar água e vai correr lá para o Mar Morto, dá uma olhada lá embaixo agora, aqui tudo era mar, não antigamente apenas, há 40 anos atrás aqui era mar, era tudo cheio d'água, em 30 anos o Mar Morto encolheu 35 metros, e em alta velocidade o Mar Morto está desaparecendo, e os bolanes surgindo aos milhares, e com água doce, olha lá, está vendo ali embaixo, aqueles buracos, aqueles buracos com aquelas águas, não é a mesma água do Mar Morto, porque a água do Mar Morto, eu já expliquei isso para vocês, não tem vida, se você pegar um peixe do Mar Mediterrâneo, ou de qualquer mar, de água salgada, pegar um peixe de água salgada, se você pegar um bacalhau e colocar aqui dentro do Mar Morto, ele morre, porque lá é impossível a vida, porém dentro desses bolanes, que tem aproximadamente 30 metros de largura por 7 metros de profundidade, está brotando uma água misteriosa que ninguém sabe de onde vivem, a palavra de Deus explica que são águas do santuário, e estas águas sararão as águas mortas do Mar Morto, e dentro dos bolanes, vegetação, pode reparar, ali onde não nascia um capim, uma grama, não nascia nada, olha que vegetação abundante que já está surgindo, a margem do Mar Morto, você olhando daqui, parece um matinho pequeno, parece uma moita, vai lá, são árvores de 3, 4 metros de altura, e esta margem, segundo a profecia, pode olhar do lado direito também, olha lá, árvores surgindo ali, e bolanes com água doce, e dentro daqueles bolanes, já há peixes nadando, minha gente, quem que colocou esses peixes lá dentro, de onde vieram esses peixes, isso não é mão do homem, isso é mão de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, e esta profecia de Ezequiel, está se cumprindo diante dos nossos olhos, e porque que o Mar Morto vai dar lugar à vida, além da profecia, qual é o objetivo do Mar Morto deixar de existir, porque Jesus, Messias, o rei dos reis, está para voltar, para inaugurar o seu reino aqui na terra, governar o planeta a partir de Jerusalém, a cidade do grande rei, e quando ele começar a reinar, sendo ele o autor da vida, não pode haver o Mar Morto, não teria lógico ele sendo o autor da vida, ter um planeta que ele governa, onde há morte, e veja que aqui, Deus está dando uma resposta muito poderosa, porque onde antes só havia morte, árvores brotarão para curar as nações, as folhas poderão ser usadas para remédios, remédios para curar todo tipo de doença, e isso vai surgir daqui, deste lugar que você, bem-aventurado, bem-aventurada, está tendo o privilégio de contemplar com seus próprios olhos, vamos fazer uma oração aqui, aqui é um lugar muito especial, vocês não estão vendo os anjos atrás de mim, não tem perigo de eu cair não, Senhor abre os olhos desse povo para que veja, Senhor Deus e Pai, Deus bendito Deus Todo-Poderoso, no ano de 2011 nós estivemos aqui, eram apenas centenas de bolanes que já intrigavam os cientistas, agora são mais de 15 mil bolanes e o Mar Morto recuou mais ainda, e os bolanes estão produzindo águas doces, águas saudáveis, que nós sabemos que vem do teu santuário, é da tua parte, não de um santuário construído por mãos humanas, mas do teu santuário celestial, o Senhor está mandando estas águas surgirem e dentro destas águas há vida, peixes, peixes que já estão nadando e árvores frutíferas de toda espécie, de muitas espécies diferentes, estão brotando de uma terra que antes era seca, morta, e agora está se enchendo de vida, conforme viu o profeta Ezequiel, quando ele nadou de volta para a margem, ele ficou admirado, ele viu, aqui era tudo seco, e agora eu vejo todas essas árvores, e ele recebeu a explicação do Senhor, que essas árvores serão para a cura dos povos, porque durante o milênio não haverá mais enfermidades, haverá saúde, e esse planeta será aquilo que o Senhor planejou desde a época de Adão, nós viveremos a verdadeira criação, a criação que o Senhor planejou para a humanidade, aí sabemos que durante mil anos não haverá mais fome, não haverá miséria, nem guerra, nem violência, nem falta de paz, não haverá mais essas filas imensas para as pessoas se tratarem, porque todos terão saúde, e haverá paz na terra, porque o Senhor, o grande rei, governará esse planeta a partir de Jerusalém. Obrigado Senhor por permitir que este grupo que está aqui, veja isso com os pés colocados às margens do mar morto, obrigado Senhor pelo privilégio que estamos recebendo agora, de estar neste lugar, e pedimos que através deste vídeo, desta filmagem, pessoas no mundo todo, em toda parte, sejam tocadas para esta grande verdade, o grande rei está voltando. Falta muito pouco, um pouquinho só, e aquele que há de vir não tardará. Glória ao teu nome Senhor, bendito seja o teu nome, para todos sempre, amém. Amém? Vamos aplaudir o grande rei, e vamos aplaudir ao nosso Deus, cuja palavra é fiel e nunca falha, nunca volta vazia. Bendito seja o teu nome Senhor, glória ao teu nome Senhor. Olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu e aplaude. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Ô glória, obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.